Olá, meus amigos, minhas amigas, professor Lack na Parada, vamos para mais uma aula do nosso super, super curso, nosso curso fantástico sobre a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, cara, artigo por artigo, e agora nós chegamos aí no nosso último capítulo que nós iremos estudar, que é do processo administrativo disciplinar, olha aí, o último capítulo, fazendo uma ajuda à memória para vocês entenderem a lógica do Estatuto, entender a lógica do legislador. Então, nós temos aí o título primeiro, o título primeiro, ele trata sobre o quê? Ele trata sobre as disposições comuns, gerais, estão lá a introdução do Estatuto. O título segundo, ele trata do quê? Ele trata do provimento, trata da vacância. O título terceiro, ele fala o quê? Das vantagens, das vantagens dos direitos, dos direitos dos servidores públicos. O título quatro fala o quê? Do regime de disciplinar. No regime disciplinar, ele fala o dever, o direito, a acumulação, ele fala das responsabilidades, ele fala também, além das responsabilidades, ele fala das penalidades. Pronto, e agora? Agora é o título do regime disciplinar, do processo administrativo disciplinar, do PAD, né? Ou seja, se acaso o sujeito aprontar e descumprir o Estatuto, nós temos que ter o quê? Um devido processo legal, uma instrumentalização para punir o cara, até para aplicar a pena de demissão do sujeito. E aí, professor, qual que é o rito a ser adotado? Qual que é o rito a ser seguido nesse caso? O rito a ser seguido é exatamente deste capítulo, que é do processo administrativo disciplinar. Que nós temos três capítulos, né? Disposições Gerais, que é essa aula, uma aula até relativamente curta, né? Aí, do afastamento preventivo é outro capítulo, uma aula, menor aula nossa que vai ser, vai ser essa aqui, apenas um artigo só, e depois do processo administrativo disciplinar, né? Que aí você vai ter que ter um inquérito. O que que é um inquérito? Um inquérito aqui é para instrução do processo. Depois que você termina a instrução do processo, a citação, a oitiva, as provas, o relatório, a defesa, né? A defesa prévia, tudo, né? As alegações finais, todos esses, depois do inquérito, vão estar pronto o processo. Para quem? Encaminhar para a autoridade competente para o julgamento. E depois a possibilidade da revisão do processo, né? Chegando aqui na parte da revisão do processo, nós chegamos, graças a Deus, o artigo 182, né? Com isso, né? Nós fomos aqui, ó, do artigo 1º, né? Ao artigo 182, artigo por artigo, inciso por inciso, né? Olha aí, parágrafo por parágrafo, né? Um curso completo, é um curso realmente para você aprender e acertar todas as questões. Em todo momento eu faço essa ajuda-memória, que ajuda a conexão do entendimento dos pontos, né? Pronto, então vamos lá, né? Apresentei aqui o título 5 para vocês, vamos para a nossa aula, né? É... Artigo 143, preste atenção aqui. A autoridade que tiver conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. E aí, muitos conceitos aqui, gente, nesse capítulo, nesse artigo aqui, no artigo 5, muitos conceitos, olha só. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público, né? Então, eu sou autoridade, eu tenho ciência de uma irregularidade, eu não tenho escolha, eu sou obrigada a fazer. E se não fizer, você vai responder pelo... Você vai responder administrativamente pela sua omissão, você é obrigada a fazer, não tem escolha, né? E você vai promover a apuração imediata. Tudo bem. Quais são os instrumentos de apuração previstas no estatuto? São dois, né? São dois. Nós temos dois tipos de instrumentos. Nós temos a sindicância, tá? Nós temos a sindicância e nós temos o quê? Além da sindicância, a sindicância e o processo administrativo. Então, tá aí. Informação top, tá? Informação de prova. Quantos tipos de instrumentos nós temos? Nós temos dois. Sindicância e processo administrativo disciplinar, que é o famoso, terrível PAD. Quando utilizar um, quando utilizar outro. Esta aula é o objetivo disso. Você vai ter que sair daqui sabendo quando que eu devo utilizar um instrumento, quando eu devo utilizar o outro instrumento. Vamos lá. Parágrafo terceiro. A apuração que trata o CAPT, né? Ok. Sindicância ou PAD, por solicitação da autoridade a que se refere, a competente, né? Poderá ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele que tenha ocorrido a irregularidade. Tipo, CGU, né? Mediante competência específica para tal finalidade. delegada em caráter permanente ou temporário pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo, dos Tribunais Federais, ok, né? Procurador-Geral, no âmbito da respectivo poder, órgão ou entidade preservadas as competências para o julgamento a que seguir a apuração. O que que acontece? Isso aqui foi promovido recentemente, né? Acontece o seguinte, isso aqui é uma tendência nacional. Aliás, quem começou foi lá em cima, lá no governo federal, né? Atribuir a competência de conduzir o PAD aos especialistas da CGU, aliás, do controle interno, do controle interno. Ele é até melhor, né? Você tira do órgão, você coloca pessoas lá com essa responsabilidade de conduzir o PAD, né? Só que o momento de decisão e julgamento continua a autoridade competente, né? Esse aqui foi uma alteração, bacana, né? Professor, e o artigo 144? O artigo 144 trata das denúncias, né? Vou fazer a leitura, depois eu vou falar das ouvidorias para vocês, né? Denúncias. Então, aqui traz o formato como a denúncia deverá ser processada no âmbito do estatuto. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham, olha só, eu vou denunciar, identificação, eu, Lu, identificação, endereço do denuncente, identificação, eu, professor Lack, endereço, Cuiabá, ok? E estejam formulados por escrito, né? Confirmada a autenticidade, né? Eu, na hora que eu olho isso aqui, eu vejo que o estatuto foi feito para quê? Para que as pessoas não denunciem, né? E também para evitar que ela, até entendo o legislador, né, cara? É porque eu fui, cara, servidor público por muitos anos aí e, cara, é muita conversa. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis aí, tem curso até de 20 reais aí, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente de administração completasso e um supercurso básico de técnico, de contabilidade. Qualquer um desses cursos, eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado, só depende de você. Bacana, maiores informações, tem um link aqui, clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês, forte abraço, tchau, tchau.